Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Deu tudo errado. Eu acho que ela morreu. O quê? O assunto é com a Liliana. A minha filha é Liliana? O que aconteceu com a Liliana? Calma. Responda, senhorita, o que aconteceu? Nesta quarta, seis e meia da tarde. Francisco, e a Liliana? Últimos capítulos de... Amores Verdadeiros. E na próxima segunda estreia, te dou a vida.